É isso mesmo pessoal, como vocês podem ver mano, eu consegui vender um carro por Gold Vocês lembram dessa BMW que tá aparecendo aí na tela agora, cara? Essa BMW sim, que eu fiz uma plantagem aí no último episódio Coloquei ela pra vender, ela ficou lá girando na World's Island E mano, quando eu entrei aqui nesse jogo, ela foi vendida, tá velho? Olha só, mais mil coins! Agora o que quer dizer isso, velho? Quer dizer que eu vou comprar mais um carro raro que aparecer na lojinha de Gold Ou seja, um peso a menos, tá velho? E tem esse GTR aqui também mano, que eu queria vender cara Cara, eu plotei ele pra vender Só que o que acontece, eu até coloquei ele na World's Island Só que apareceu uma mensagem tipo You car EGT de World's Island Como se meu carro tivesse sido expulso da World's Island Como se alguém foi lá e denunciou como um carro de abuso, entendeu? Mas cara, é um GTR com uma plantagem de corrida cara Alguém denunciou como se fosse uma plantagem ruim Mas beleza né pessoal? E hoje mano, o que é que eu vou fazer? Vou tentar conseguir pelo menos aí dois carros raros só nesse vídeo, tá velho? Então você precisa ficar até o final pra você ver aí mano O que é que eu vou fazer, como que eu vou conseguir Se eu vou conseguir cara E não pula nada porque o vídeo vai ser muito legal Vamos ver se a World's Island tá funcionando Pra gente já ter certeza que a gente vai conseguir encontrar um carro raro aqui Olha só, olha só Tá carregando, carregando E depois de muito tempo sim Ela tá funcionando aqui mano E beleza, eu não vou entrar nela agora não Por quê? Porque primeiramente eu vou usar esse GTR aqui mano Pra tentar trocar aí um carro raro, tá velho? Olha só Vou até dar uma checada aqui novamente Pra ver qual os carros raros que eu já tenho, tá velho? Eu venho aqui na lista de carros e coloco na lista premium E todos os carros que tiver zerado ali Ó, zero o preço mano É porque eu já tenho, tá? 350Z já tenho Esse daqui eu já tenho Esse daqui eu já tenho Tenho Não tenho aqui essa BMW aqui M2, tá velho? Se eu achar ela mano, eu vou comprar E eu sei que vai ser ela por quê? Por causa do farol aqui mano Já tenho a X6 Não tenho essa M4 Não tenho essa M5 Não tenho essa Mercedes Tenho Dodge Viper Não tenho essa Mercedes também Sim, eu tenho a Urus Sim, também eu tenho essa Mecha linda cara Não tenho o Jeep Cherokee Dá até pra comprar Mas eu vou juntar a Gold primeiro pra comprar outros carros melhor E não tenho essa M8, tá velho? Não tenho aqui também Enfim Só tenho essa Fórmula 1 Rolls Royce e a caminhonete do Ken Block, tá velho? O resto eu não tenho Então mano, vamos em busca de algum carro top E caso apareça alguém aí interessado no GTR Cara, eu vou perguntar se ele troca, sei lá Na Gaiolinha, Jeep Cherokee Fórmula 1, Fórmula 2 Enfim Agora que já faz muito tempo que eu usei esse GTR Que eu gravei o vídeo desse GTR Mano, eu acho que é de boa a gente entrar com ele aí no servidor Onde tem os brasileiros, tá velho? Eu acho que eles não vão nem lembrar mais desse GTR Por isso que eles não vão nem conhecer que vai ser eu, tá? Ah, e detalhe pessoal Pra quem não sabe Eu não tô com minha conta principal Eu tô com outra conta que é outro ID E é outro nome E a galera não vai saber que vai ser eu, o YouTuber Por isso que eu vou ali, ó Onde a galera negocia os carros Vou chegar lá, mano Vou ver se algum carro aí, cara É da horinha pra gente negociar, tá velho? Ó, caraca Esse Corvette aqui é da hora É raro também, tá velho? Mas eu vou parar bem aqui E olha só A Lamborghini por 7 milhões Eu não compro, tá velho? Opa Alguém falou ali de M2 no chat A tal da Ana falou Troco Aí o cara é em quê? Aí ela, na M2 Cara, aqui eu falei o seguinte Troco o GTR plot em M2 E ainda dou o dinheiro por cima, entendeu? Vamos ver aí se alguém vai se interessar, tá? Mano, a galera aqui tá conversando muito, tá velho? Caraca Cara, fazer o seguinte Eu vou parar bem aqui Eu vou trancar meu GTR E vou ficar falando aqui, mano Por quê? Se eu ficar dentro do carro Isso aqui é uma estratégia Preste atenção Se eu ficar dentro do carro, pessoal Vai aparecer meio... As especificações Tipo em cima do carro Quanto cavalaria ele tem E esse carro não tá com o W16 Nem com o V12 E isso pode ser um ponto negativo Por isso que eu vou ficar fora do carro Pra... Quando a galera se interessar Eu vou falar Vem aqui onde a gente negocia carro E ele vai ver apenas o GTR aí Não vale nem lembrar dos motores, eu acho Vou lançar aqui a mensagem novamente Olha só Troco o GTR plot em M2 E dou o dinheiro E eu vou falar aqui no chat agora Olha só Procuro bug É, mano Vamos ver se alguém vai ter bug aí, mano Pra trocar com a gente, tá? Compro bug Compro M2 Compro F2 E opa Será que aquilo ali É uma BMW M2 Que eu tô procurando, velho Vermelhona ali, ó É uma M5, mano Esse carro é M5, velho Mentira Vai vender? Opa Tem um cara ali que tá com M2 A preta ali, ó Ah, o cara da M2 preta Saiu daqui, velho Acho que ele saiu da sala Cara Será que esse carro aqui É o pago, velho? Cara Ele falou aqui, olha só Vendo BMW M5 Dá 16 toda full 35 milhões Eu falei Eu compro Ele falou A BMW Eu, sim Vamos lá, vamos lá Sim Essa BMW aqui Mas antes Deixa eu ver se ela é realmente a paga, tá, velho? Só temos um problema Meu Motorola aqui Moto G7 Plus Tá travando mais que tudo, tá, pessoal? Nossa Ele tá bugando demais, velho Manda Para mim Cara Não é possível, velho Vou falar aqui, ó Manda para mim, mano Meu Deus do céu Não é possível isso Cadê? Mano Ele tem que mandar para mim Se ele colocar para vender ali, cara Os pessoal vai comprar na minha frente, mano A galera é rápida, velho Mano do céu Cara Esse cara Ele é ruim, hein Mano Que cara Mal Esse cara aí O cara é mal Eu tô achando que é M5 de verdade, tá, velho? Então já vou ficar preparado aqui, ó Deixa eu ver aqui a altura do botão Já vou apertar, tá, velho? Já vou apertar mesmo Vai, 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 vai Nem espera juntar gente, não Vai, vai, vai Vai, 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 vai Bota para vender Bota para vender Eu vou comprar Não trava a Car Park Não trava Tá querendo travar Vai, 35 milhões Mentira que eu vou perder Comprei, comprei Eu comprei Eu comprei Eu comprei É isso mesmo, mano 40 milhões Cara, foi muito rápido Cara, o cara colocou por 40 milhões Ele tinha falado 35 Mas ele colocou 40 Meu Deus do céu Caraca Mano, muito da hora Muito da hora, tá, velho? Consegui comprar aqui E, cara, deixa eu ver se é realmente Ela só que bugou aqui, pessoal Olha só Esse é o Car Park Multiplayer No Moto G7 Plus, tá, velho? Olha só Tem dois carros no mesmo lugar, tá, velho? Tá travando mais que tudo Olha só, velho Ó, tenta passar aqui de carro Olha só Vai ficar a BMW E, mano, vai ficar Olha só Dois carros num lugar só, pessoal E isso, mano Tava travando Quando eu tava tentando abrir, tá, velho? Ó, tá travando ainda Olha só, olha só Caraca, Car Park Beleza Aqui está a BMW Mano E se não for A BMW Paga, pessoal Olha só Parece Será que Não é? Será que eu caí num golpe, pessoal? Será Ela? É ela, pessoal Mano, consegui, cara Cara, eu consegui, mano Simplesmente assim E eu pedi pra o cara Mandar a solicitação pra mim De venda, tá, velho? Ele falou Quem quer comprar BMW, W16 Fu Nem tá W16 Ou tá? Vamos ver se tá W16 mesmo Tá W16 mesmo, mano Caraca Roda paga Da hora, cara Engraçado que ele pergunta Quem quer comprar E depois ele coloca Pra vender lá Pra geral Ao invés de ele mandar A compra pra mim Que é mais seguro Que ninguém ia comprar, cara Só eu Mas ele coloca lá Pra público, velho Qualquer um poderia comprar Sorte Que eu fui muito rápido Cê não tem noção, mano Meu coração tava batendo muito forte Aqui pra eu ser rápido Eu fui Nossa Só dois Dois cliques assim, ó Rapidão Cara, eu só chutei Onde era a posição dos botão Pra eu apertar muito rápido Entendeu? Top, cara Consegui aqui A BMW M5, cara Foi tão difícil, velho Foi dois vídeos aí Procurando E, mano Não consegui, tá, velho? Só agora Cara, muito top E agora E, mano Foi só em uma sala Que eu consegui isso Eu tenho certeza Que muitos de vocês vão falar Mas, Alisson, mano Isso só pode ser combinado Como é que vai ser combinado, pessoal? Entra em uma sala Mó aleatória Mano Conversei Mandei mensagem pra galera Pra geral E do nada Aquele cara falou que Quem queria comprar Eu falei que Eu queria comprar Eu falei que Eu queria comprar Ao invés de ele mandar A compra pra mim Não Ele, mesmo assim Ele botou pra geral Onde qualquer um Poderia pegar o carro, velho Mano Além de mim Tinha muita gente esperando Ele só colocar a sorte, cara Que eu fui muito mais rápido, tá, velho? Então Se eu fosse fazer algo combinado Porque eu iria arriscar Perder essa BMW M5 Né? Pense aí, pessoal E olha só Fiquei pobre Mano 40 milhões Mano De 40 milhões 48 milhões Eu fiquei só com 6 milhões Tá, velho? Como ninguém conheceu Meu GTR, pessoal E como eu também Não consigo mais vender Na loja online Mano Eu vou botar ele pra vender aqui Eu quero vender, sei lá Por 25 milhões Ou 30 milhões 30 milhões Mas, cara Se eu conseguir vender por 30 milhões E depois me arrepender Tipo, mano E se ele tivesse comprado Por 40 milhões? Cara, então Então vamos começar assim 40 milhões É, vou colocar primeiro 40 milhões Se ninguém comprar Eu vou colocar 30 milhões Se ninguém colocar Eu vou vender por 25 Se ninguém comprar Eu vou vender por 25 milhões Cheguei aqui Com o meu GTRzão Brabo, tá, velho? Vou colocar aqui, mano Então Por 40 milhões Tá, velho? Ó, ó, ó Olha a rapaziada juntando aqui Olha só, olha só, pessoal Caraca, mano Vamos lá 1, 2, 3 É isso mesmo 40 milhões Será que alguém vai comprar? Não é possível Que alguém vai comprar esse carro Quer ver eles virarem? Compraram Mentira Mentira, mano Mentira que compraram, velho Caraca, 40 milhões e compraram Mas também essa plot, cara Tá simplesmente incrível, tá, velho? É isso, pessoal Caraca, mano Tô tendo muita sorte Mano, tô tendo muita sorte Mas aquele GTR aí tava realmente muito top, tá, velho? Tava muito, muito top mesmo E só valia esse preço E, cara, tá vendo que vale muito a pena você se dedicar Se esforçar Passar uma hora fazendo plotagem Que, mano, você vai fazer uma plotagem bem bonita E, cara, com essas plotagens muito bonitas que você se empenhou Ou se dedicou pra fazer, mano Você vai conseguir se dar bem no jogo E esse vídeo já tá perfeito Consegui a BMW Consegui vender o GTR Voltei ali, mano Pra mesmo estaca que eu tava Enfim Esse foi o vídeo Se você gostou, já sabe Vai deixando seu like no próximo Aí sim eu compro um carro lá por Gold, tá, velho? É isso, tamo junto Falando nóis E fui Tchau Tchau Tchau